Olá, amigos do canal Vida de Campo na Prática! Para quem está chegando agora, sou a Alê Rodrigues e essa é a Sofia, a minha esposa. Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente recebeu em alguns comentários. Me perguntaram, por que tu não pega na enxada, Alê? Por que não trabalha mais? E aí, claro, dei risada, mas expliquei com toda a educação, que a gente também gosta e se acha, deve distribuir renda. Claro que eu vou para a enxada, desentupo às vezes as coisas de água para a vaca, que ajudam quando plantam também, mas aqui a gente prefere dividir a plantação. Então, vem o vizinho, que é mil vezes mais experiente que eu em plantação, usa a minha terra e a gente divide a plantação em dois. Ele fica com a metade da colheita e eu fico com a metade da colheita. Como funciona isso, Sofia? Sim, esse é medianeiro, se chama aqui. Quando o vizinho da terra só dá para sembrar. E o que é medianeiro vai trabalhando na terra, vai plantando. E também, obviamente, se ajuda. Por exemplo, o Alê lhe ajuda a ele e assim. Assim funciona a plantação aqui. Mas não só isso, gente. Se eu tenho experiência suficiente de viagem e de estudo também para fazer outras atividades, eu sou provedor de conteúdo de internet para páginas de internet do Brasil, e daí eu ganho renda também. E eu sou provedor de conteúdo de internet. Eu passo alguma parte do dia, noite, às vezes, fazendo conteúdo da internet. E por incrível que pareça, ter o canal no YouTube, o canal Vida de Campo na Prática, também dá trabalho, né amor? E como é que trabalha o que dá, diz aí. Sim, esse dá trabalho para montar os vídeos, para subirlos, para dar trabalho com os comentários. Esse dá muito trabalho. Então, a gente gasta bastante tempo durante o dia. Sim, bastante tempo. E se não fosse o canal, como vocês conheceriam a cultura maravilhosa do povo aqui? Como vocês conheceriam as mulheres guerreiras da região? Que a mulher andina é formidável, é fantástica. Então, por exemplo, a Sofie agora, iniciou com êxito os cursos de espanhol dela. Então, não posso dizer, Sofie, vai para a enxada. Sofie, vai capinar. Quando ela pode render muito melhor, usando o conhecimento que ela tem, que ela adquiriu, e que ela caminhou oito horas por dia para estudar durante seis anos. Então, por favor, não é necessário mandar a minha esposa para a enxada, ou eu para a enxada. A gente pode colaborar com a sociedade aqui, a gente pode colaborar com a comunidade, com o conhecimento que a gente adquiriu pelo próprio esforço. Mas isso não quer dizer que o Alê não vai misturar o barro para a parede, que não vai jogar barro para a parede. A gente adora trabalhar também e estar junto com a gente daqui. Mas é normal que cada um de nós e cada um de vocês use a sua potencialidade para o trabalho, seja na enxada, ou seja, o trabalho de fazer os vídeos, ou seja, o trabalho de criar conteúdo, ou seja, o trabalho de dar aulas. O sinônimo de trabalho, meus amigos, não é a enxada. O sinônimo de trabalho é o que a gente tem prazer de fazer. Sim, porque, por exemplo, a mim, a mim me gusta reñar a vaca, me gusta hacer las cosas de la casa, pero también me gusta dar clase, entonces eso también es muy... Dar clase é dar aula. Dar aula, dar aula. Ela gosta de dar aula e tal, um sucesso já, as aulas de Sofie. De um dia para o outro, explodiu. Muita gente quer as aulas e já tem poucas vagas para aulas de Sofie. Então, eu não vejo esse comentário que fizeram como um comentário tóxico. Eu só estou explicando por que a gente não fica todo dia na enxada. Primeiro porque a gente tem produção suficiente aqui para comer, a gente planta 70% do que a gente come, planta em parceria com vizinhos maravilhosos, que sabem muito da enxada, que sabem muito de plantação, e não é por isso que a gente não tem um respeito imenso por eles. Pelo contrário, eles são muito mais inteligentes do que eu na plantação. Eles têm esse dom. Eu já tenho o dom da comunicação, de fazer textos. e também descobri que temos o dom de youtubers. Gente, agora é youtuber! Sim, e também este... Por exemplo, aqui, nós trabalhamos no canal, agora. Eu, agora, comecei com as aulas. E também é bom porque quando toca estar aqui, arreglar a casa, é uma ajuda para nós e também para a pessoa que está ajudando. Porque ele ganha e nós também. Claro que sim. Então, é como uma colaboração também na comunidade. A gente tem, por exemplo, o Jesus. Vamos falar do Jesus. Um rapaz de 18 anos, está recém, aí ainda estuda. Então, eu disse para ele hoje de manhã, Jesus, tu tem me ajudado bastante. Claro que a gente paga por dia para ele ajudar. Ninguém ajuda. A gente não está pedindo ajuda gratuita. Sim. Mas, como ele tem me ajudado bastante, eu decidi, essa parte aqui do terreno da casa, vamos plantar, eu poderia plantar 500 árvores de tomate de árvore. É o que eu vou plantar. Eu poderia pagar aí uma diária, duas diárias para uma pessoa e mandar plantar, porque o tomate de árvore é só crescer e a gente recolher. É uma coisa simples. Simples. Eu mesmo posso ir na enxada, cavar, botar a plantinha ali e ela cresce sozinha. Sim. Mas, caramba, o Jesus todo dia está aí, trabalhando com a gente. Ele que fez essa parede aqui com as próprias mãos, praticamente sozinho. Eu ajudei pouco, na verdade. Como eu não vou dar uma recompensa para ele? Que recompensa será? Vamos plantar junto o tomate de árvore? Tu não precisa investir nada, Jesus. Eu compro as multas, compro adubo e a gente planta junto. Então, Jesus está fazendo uma poupança. Ele vai ter aqui 500 árvores de tomate de árvore e vai ganhar um dinheiro. Metade, metade. Isso é justo. A oportunidade que a gente dá, às vezes, é muito mais importante do que a gente ter o egoísmo de pegar na enxada sozinho. Sim, isso é verdade. É muito importante dar oportunidade para as pessoas aqui que não têm um trabalho, porque as pessoas pegam na enxada e não querem dividir. Muitas pessoas, não daqui da comunidade, mas muitas pessoas são assim em todos os lugares. Isso não é culpa da pessoa, é culpa da sociedade, é culpa desse pacote social, é culpa desse sistema que só nos cobra ganhar, ganhar, ganhar e ser egoísta. Não, a gente não é assim. A gente prefere dividir as tarefas. E nunca ninguém teve emprego aqui. E hoje a gente já está empregando 3, 4, 5 pessoas. E vai empregar mais. Se o canal vai crescendo, agora isso depende de vocês. De vocês indicarem o canal, de vocês gostarem dos vídeos. Quanto mais o canal vai crescendo, mais a gente vai empregando gente. E não vai empregando gente só para construir parede ou gente só para pegar na enxada. A gente está empregando agora as meninas e os meninos que estão estudando. A oportunidade que a Sofia não teve quando a Sofia estudava, porque a Sofia, para estudar, ela teve que trabalhar em casa de família muito tempo. Agora não. As pessoas não têm que trabalhar em casa de família. As pessoas podem trabalhar aqui conosco, no canal Vida de Campo na Prática. Elas podem ajudar a selecionar os comentários. Elas podem ajudar a fazer os vídeos, a ter ideias de vídeo, a compartilhar conosco as suas experiências. Então a gente está valorizando as pessoas, valorizando o esforço das pessoas, valorizando a cultura das pessoas e valorizando o know-how das pessoas, seja elas na enxada ou seja elas no estudo. Claro, e a parte de que eles estão ajudando-nos a nós, eles estão tendo uma boa recompensa porque estão aprendendo outro idioma. É bom também, claro. A Kelly já está aprendendo, por exemplo, português. Isso, a Kelly está aprendendo português. Isso é muito legal. E as pessoas estão começando a gostar da coisa, de ter um trabalho. A Kelly imagina que você viver no paraíso é muito bacana, mas você tem que ter uma referência, tem que ter um trabalho, tem que ter uma renda. E essa oportunidade, as pessoas vão começar a ter aqui, a cada dia a mais. Então, por que o Alê não pega tanto na enxada? Eu pego na enxada, até por isso que eu estou com essa forma, com esse corpo maravilhoso. Mas eu também uso um pouquinho a cabeça para fazer melhorias para a nossa comunidade. Isso é muito importante poder estar compartilhando. A gente está aqui hoje, num dia, que a gente está aqui com a visita, né? Quem está nos visitando, Sofia? A família de Nelly, que é a amiga que nos ajuda aqui na casa. E a gente está fazendo aqui uma torta e está compartilhando com eles. e eles vão ser também padrinhos da Alexia. E isso é muito legal. Então, a irmandade aqui vai muito mais além da enxada, vai muito mais além do trabalho, vai em direção ao amor, em direção à espiritualidade, em direção a dar sem esperar receber. Porque a gente é de Deus, a gente crê em Deus, a gente crê nessa energia infinita que nos cerca e a gente crê muito que, fazendo o bem, a gente vai estar bem, sempre. Então, espero ter respondido o comentário sobre a enxada, o comentário sobre as botas do Alê não estão sujas. Ah, bom, hoje às 16 horas, vocês viram o vídeo e eu estava com as botas sujas. Que legal, né? Trabalhei, é isso aí. Mas ninguém fala que eu acordo às três horas da manhã para lançar os vídeos, porque a velocidade da internet é a partir das três da manhã. Então, eu durmo toda noite das nove até as duas da manhã e depois das três até as seis estou lançando os vídeos ou respondendo os comentários. E depois se levanta. E depois se levanta. E incluso estou fazendo os textos do meu trabalho que eu tenho, que são os textos de... Deixa eu pegar aqui com a outra mão, que já está me cansando essa mão aqui. E que são os textos que eu faço no trabalho que eu tenho como provedor de conteúdo da internet no Brasil. Então, o trabalho edifica o homem e não necessita ser solamente o trabalho da enxada. A gente pode dividir o trabalho, cada um faz um trabalho em que se sente melhor. Jesus estava me dizendo ontem, eu vou dizer uma coisa, Alê. Se eu pudesse pagar para fazer parede de barro, eu pagava, porque eu adoro meter a mão no barro. A Sophie chega a brigar aqui com a gente quando estava no resguardo dela, que ela queria ordenhar. Ela adora ordenhar. Eu amo escrever, filmar, falar, criar. E eu amo distribuir renda e dar emprego. Tem alguma coisa de mal nisso? Tem? Acho que não. Não. Mas se é para complacer, de vez em quando eu vou pegar a enxada e vou mostrar para vocês os momentos que eu capino, os momentos que eu desentupo a... Como é? Nos poços de água da vaca. Nos poços de água da vaca, que a água corre aqui numa valeta, eu desentupo a valeta. Então, eu trabalho bastante sim, mas porque eu amo a terra. E tenho também a necessidade de trabalhar no dia a dia. Mas a gente é feliz assim. E eu vou dar dica para você. Ajude as outras pessoas. Em tudo que você possa trabalhar, tente distribuir renda. Tente fazer as outras pessoas, pessoas ainda melhores. Tente valorizar a cultura alheia, que não é sua. E valorize muito, porque essas pessoas merecem. E o povo andino, o povo da Venezuela e o povo da Cordilheira dos Andes é um povo fascinante. Tanto que eu me apaixonei. Então, meus amigos, o vídeo das 19 é esse. Falando sobre a enxada, falando sobre o mérito de quem estudou, de quem teve experiências e quem usa isso para o bem comum. Beijão no coração de vocês. Um beijo. Tchau. Tchau.